Ediondo, premeditado, nem sei o artigo Só sei que eu tô feliz, vendo meu pai ali caído Prometi pra coro o fim do olho roxo Da agressão verbal, hematomas no corpo Cansei do garoto, propaganda da hipioca Escravizando ela, exigindo posição erótica Era foda ser o filho da piada do bairro Tomando álcool, Zulu, pé de cana, graduado Toda madrugada, duas, três horas Vizinho acendendo a luz com ele, chutando a porta Quebrando a casa, corte no supercílio Mexia com a mulher dos outros, era socado pelos maridos No começo eu até comprava, saia com revólver Vi que eu tava sendo loco e deixei esse cu trombar a morte Toda mão alguém descolava o emprego Só que quem passa a noite bêbado não acorda cedo Quando eu trazia ele do bar, vomitando pelo corpo Como eu queria tá morto, ter ido no aborto Dava vontade de esmagar o crânio dele na guia E deixar no meio da rua pro caminhão passar por cima Cusão eu só queria você sobro sem ressaca Pra não ter mais pituca apagada na minha cara Como você não foi homem, trocou sua família pela garrafa Morreu com o mesmo oitão que me dava coronhada De para em bar, mais um gole de veneno No duelo entre o copo e a vida O alvo acabou vencendo Para em bar, mais um gole de veneno No duelo entre o copo e a vida O alvo acabou vencendo Domingo cedo e ninguém tá indo pra mesa A vela com a bíblia tá indo buscar o marido na delegacia Queria fiado, só que bebeu primeiro Tomou uma pá de garrafada e acordou peso Cliente preferencial do garra De vez em quando a gestão de glicose era no pau de arara Café amargo comigo só no meio da cara Pra queimar o globo ocular pra não ver mais a cachaça Preferia nem colar no banho gelado Senão na privada eu matava ele afogado Foi na época de escola que ele mais me batia Puta sol de manga comprida, escondendo as feridas Até que um dia por mais que fosse constrangedor Mostrei os machucados pro professor Na esperança que alguém me livrasse do purgatório Que o juiz tomasse a guarda e eu fosse pro reformatório Reunião dos pais, expectativa não pegou nada Xaveco, blá, 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 abraçaram as lágrimas falsas Não esperei a próxima surra, fugi de casa Queria uma noite sem caco de vidro, louça quebrada Mas me senti covarde, deixei minha mãe sozinha Abri precedente pra ela ser queimada viva Fugi um menino inofensivo, voltou um homem agressivo Convicto, quero um duelo e só um saia vivo Paremba, mais um gole de veneno No duelo entre o golpe e a vida O alfa acabou vencendo Paremba, mais um gole de veneno No duelo entre o golpe e a vida O alfa acabou vencendo Sete horas acordei pra ir pro trampo Resentimento ruim, clima pesado, estranho Tchau mãe Catei a bolsa com a marmita Meu pai no chão da cozinha Passei por cima Outro dia ficou doente Parecia até um sonho No hospital falou dos alcoólicos anônimos Mas bastou receber alta Vê que não era grave pra ele ir pro balcão Enchei o cu de conhaque Nada difere o fabricante De bebida, do de arma Os dois vêm de velório na caixa Lucram com sua desgraça Vejo o tenar que prender O vendedor de cocaína E deixa livre o de Ferrari Que te mata com pinga Cheguei feliz do trampo Até abri a porta Foi quando eu vi no sofá Minha coroa quase morta Pra catar o dinheiro da luz Bateu com tijolo Fez um buraco na testa De uns 30 pontos Me acalmei Liguei um vizinho com voyage Pra enfermeira Dei o álibi Caiu da laje Voltei, passei Caol noitão Com a flanela Por seis no tambor Esperei na janela Chegou de madrugada Pediu perdão pra mim Cuspi na cara Atirei E quando vi ele cair Mesmo indo pra cadeia Sinto um puta alívio Aí se teu pai te trocou pelo álcool Abre o peito dele com cheiro De bar em bar em bar Mais um gole de veneno No duelo entre o copo e a vida O alvo acabou vencendo De bar em bar Mais um gole de veneno No duelo entre o copo e a vida O alvo acabou vencendo O alvo acabou vencendo Mais um gole de veneno Mais um gole de veneno No duelo entre o copo e a vida O alvo acabou vencendo No duelo entre o copo e a vida